Novo quadro aqui do canal, vou recomendar três filmes ou três séries pra vocês assistirem no final de semana. Roda a vinheta! Minha primeira recomendação é Onde Está Segunda? Com ninguém menos que Elizabeth Schold, Prometheus, aí nossa querida personagem, está de volta. E não só ela, ele está em sete pessoas, sete irmãs gêmeas em uma época que é proibido ter irmãos. Sim, o governo está controlando a população e colocando os irmãos das famílias, quem tem mais de um filho, coloca eles pra dormir. Eis que a história espetacular desse filme, um thriller de ação com plot twist bem bacana, está no Netflix, assiste que você vai curtir. Minha próxima recomendação é Dupla Explosiva com o Deadpool e Nick Fury, não, não, com o Ryan Wilson e com o Samuel L. Jackson. Baita filmão de ação com comédia, é aquela coisa assim que tem ação toda hora, tem piada, mas não é tão infantilzinho assim. Baita de um filme legal aí pra você curtir. De repente domingão, ser jogado no sofá, recomendo um filme de ação como não víamos há muito tempo, vale a pena. E por fim, agora uma série, uma série de comédia, The Office. Se você nunca assistiu The Office, vá assistir. Não é uma série normal, não é aquele formato tradicional de Friends, de How I Met Your Mother, que a pessoa faz piada, tem aquelas risadinhas no fundo, assim. Não é nada disso. Conta a vida cotidiana de um escritório, sim. Tem muita comédia, é uma comédia, assim, um pouco diferente, né? Tem o chefe lá, o Michael Scott, interpretado pelo nosso querido virgem de 40 anos, que ele é o mestre em se meter em situações constrangedoras, sabe? Quando você sente vergonha alheia, esse é o cara, dá muita vergonha alheia dele. E a série é feita num formato meio documentário, eles falando com a câmera, que ali Mother Family parece que deu uma copiadinha. Garanto que vale a pena baita de uma série legal. Beleza, galera? Se você já assistiu algum desses filmes ou da série, deixa aí nos comentários. Se você não assistiu, foi assistir porque eu recomendei. e comente aí se você gostou ou não, tá bom, galera? Semana que vem eu volto com mais dicas. Tchau!